Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Estame Nelso do vídeo, este é bem-vindo ao nosso canal Mega Probabilidade e aqui um abraço a todos os nossos inscritos que não estão sempre com a gente e os amigas e amigas um forte abraço a todos vocês que deixam seu comentário aí, seu like e você que está chegando a este vídeo nacional gostando de virar, se inscreva e se inscreva aqui Mega Sena, esta semana vamos ter três concursos semanais, lá no finalzinho do mês aí já com o concurso terça-feira de 27, quinta-feira de 29 e sábado dia 1º, né? O Mega Sena acumulou aí, né? O concurso de 2.605 foi para 32 milhões Olha aqui a nossa resenha, né? O resultado foi 16, 17, 20, 19, né? 22, 46, 57 Nosso análise não veio, nossos palpites não veio nenhum, mas próximo aí, né? Nosso análise veio 5 dezenas, né? 16, 17, 19, 22, também é 57 Dezenas atrasadas, né? Se eu ver aqui, veio 3, 22 57, 19, 19, 2, 57, 19 Estou entendendo essa atrasada aí O lá, isso aqui é a tabela da visão do concurso de 1.604, né? O resultado foi 16, 17, 19, 22, 46, 57 17 e o nosso palpite 1 também é 17 na vertical e palpite 2 é de 46 na vertical diagonal e palpite 357 diagonal e o palpite 5 é 19 19 tinha pegada na diagonal lá isso que a tabela da cena do concurso de 2.604 né resultado foi 16 17 19 22 46 57 nosso palpite aqui né palpite 3 a 19 e palpite 3 a 57 a 19 tinha pegado deixa eu ver aqui ele foi final horizontal e a 57 tinha para galera aqui na horizontal também ó próximo não tão próximo nós estamos na ponta na outra aqui né 19 e 57 sem pegar duas ali vamos ver se mostrou mais dezenas né vamos ver se a 16 mostrou a 16 está mostrando ó 16 também a 46 também aqui ó até peguei ainda aqui ó inclusive a 23 aqui 19 46 bem coladinha na 47 né a 17 né você tá mostrando também na vertical né inclusive é 1 né 2 3 3 4 né coladinho aí a 23 aqui ó um grande aqui ó e aí eu vou abrir aqui ó 22 né porque eu tô aqui ó e aí eu vou te lembrar mesmo e 40 e estamos falando dela na horizontal né E aí e o que eu vou te chamar da chave do concurso de 1604 né resenso concursos da rio e eu O resultado foi 16, 17, 19, 22, 46, 57. Nosso palpite de 2, né? Se eu entrar aqui a dezena 57, palpite de 3, se eu entrar aqui a dezena 57, palpite de 3, se eu entrar aqui a dezena 57, vamos ver aqui o que eu tinha pegado a dezena 57, sete aqui na horizontal, e 19, 19, deixa eu ver que eu tinha pegado a dezena 57, aí eu tinha pegado ela na vertical e aqui na horizontal, e a dezena 57, deixa eu ver, eu tinha pegado ela aqui, a dezena 57, a dezena 57, trai 3 aí, né? E vamos ver se mostrou a dezena 56, mostrou a diagonal, 22, 22 está mostrando aqui, mas está próximo de gatilho, está tão evidente, e mais de 46, né? 46, não, acho que mostrou, não mostrou não, 46, não. Lógico que é o quadro da mega probabilidade, o concurso de 2.605, né? O resultado foi, o resultado, nosso palpite pessoal, né? Nosso palpite pessoal tem aqui a dezena 1, 9, 20, 27, 42 e 48. Nosso palpite pessoal, e nossa análise por coluna, né? Temos a dezena 1 com o nosso palpite pessoal, 21, 31, 41, 51. Coluna 2 temos a 2, 12, 32, 42, nosso palpite pessoal. Coluna 3 temos a 23, 33, 43, 53. 4 temos a 24, 54. Coluna 5 temos a 5, 15, 25, 45. Coluna 6 temos a 6, 26, 36. Coluna 7 temos a 7, 27, nosso palpite pessoal, e 37, 47. Coluna 8 temos a 8, 18, 38, 48, nosso palpite pessoal, 58. Coluna 9 temos a 9, nosso palpite pessoal, 39, 49, 59. Coluna 10 temos a 10, 20, nosso palpite pessoal, 50. Tez anos atrasado nesse concurso foi em 3, né? Foi a dezena 22, 57 e 19, né? Vamos fazer a atrasada, né? Tem bastante gente aí. Tá matando o recorte com essa daqui, ó. 42, né? Não querendo vir não, né? E tá matando aqui, temos a atrasada, temos a 31, 41 e 42. Será se lá a dezena 22, né? Acabando ela puxar a 42 agora. Deixar ela de fora, né? Temos a 42, né? 43 e a 2 atrasada. Temos a 5 atrasada, né? 43, isso. E a 5, 45 atrasada, temos a 6 atrasada, 36 atrasada, 27 atrasada, 48 atrasada, a 9 atrasada e também a 59 atrasada e a 20 atrasada. Deixa eu tomar um atrasada aí. Tem esse vídeo ainda com ele, né? Acho que o concurso agora foi em 3, né? Isso aí, mais 3 ou 2, né? Uma. Desejo, né? Clabo Sochi a todos. Talvez quando vocês falassem o palpite, né? Também do concurso, eu saio dezenas próximas, né? Fala aí. 6. E vamos. Olá, isso aqui é a tabela da visão do concurso de 1.605. Nosso meio palpite, tem a dezena 34, 28, 31, 47. Palpite, 200, a dezena 18, 23, 54, 45, né? E palpite, 300, a dezena 43, 15, 21, 42. Palpite, 400, 33, 36, 39, 27. Palpite, 500, a dezena 49, 56, 35, 37. Palpite, 26, temos a dezena 12, 24, 26 e 25. E desejo aquela boa sorte a todos, né? Semana aí com 3 concursos semanais, né? Machado de convite aí, né? Vamos ver se a tabela da cena do concurso de 2.605, né? Se está trazendo algumas dezenas aí, né? Bom resultado. Se está positivo, né? Para trazer um bom resultado aí, né? Olá, isso aqui é a tabela da cena do concurso de 2.605. 6, 6, 6 e 5, né? Nosso meio palpite é 45, peguei na horizontal, né? Aqui também eu peguei a dezena. Se eu ver, a 54 da venda que está aqui no palpite 3. E próximo, a 48B do palpite 2 também, peguei aqui na diagonal, né? Mas também a 45 também está mostrando a comunidade de água, não, né? Vamos falar agora da 45, né? Que peguei ela aqui, 6, 6, 1, 2, 3 e a 36, né? Vou explicar aí para vocês. 36, peguei ela aqui, né? Mas também fica sempre ao seu teste de colher, ainda é para os palpites, siga a sua intuição, né? A gente chama a atenção aí. 36, peguei na horizontal. E 31, né? Agora, lembrando que foi que eu vou pegar a 31. Silver. Acho que eu peguei ela foi aqui na diagonal. Foi. E bem coladinha dela também, eu peguei a 18. Para a festa de colher. Isso. Peguei ela aqui bem coladinha. 18 a 31. 18, 38, 38, 18, né? E palpite 2. Eu peguei a 42 na... Deixa eu ver. Peguei ela aqui também. Coladinha também na 54, né? 45, horizontal. 42. Vamos ver se ela está mostrando mais aqui abaixo. 42. E a 27, né? 27, né? Peguei na horizontal. 59, 59, 59, eu peguei lá aqui na diagonal. 48, né? Peguei aqui na diagonal, como eu estava falando aí. E... Palpite 3. Peguei a 54, né? Também na frente do 45. Vamos ver. 54, está mostrando aqui abaixo. Só aqui na oeste, né? Vou pegar a 51 também, próximo. E 25, 25, que eu peguei ela aqui na horizontal. 21. Deixa eu peguei ela aqui na horizontal. Vou mostrar aqui na diagonal, acima, não é bem. Também está chamando a atenção, né? Ticatinha chamando a 1 aqui, ó. Ticatinha está tendo aos poucos pessoas lá, né? Ticatinha também chamando a 1, né? Deixa eu atirar. Tô focando a máquina 54, 45, né? Esquece, deixei ele do aqui de cima, né? Vou deixar de fora, não, né? Pode ser os 56, pode ser da... Tornando aí do concurso anterior, né? Vendo, repete, aí a gente pula, né? Concurso. A 33, né? Esquece, não dá 33. 33, eu peguei lá na diagonal. Pode ser um 33 também, ó. 33 também. 33, deve ser uma atenção. Vamos ver se o dia que está mostrando mais dezenas. Também é que é 17. Pode ser um também 7, né? Eu estava falando aí. Um... 15 também na diagonal. 38, ó. Mais aí. Será que é 39, né? 51, 55, 53, 38, 58, ó. 55, 21, 21. Pode ser um 50, deixa eu ver. Ó. 50. 12 aqui, ó. 23, 32, 43. Esquece, novamente, aí, ó. 12. 35, 15, né? Aí, novamente, aqui em cima temos que ir a 24 também, de 47, 27, né? Não sei se você está falando dela. É uma boa sorte a todos, né? Olá, isso aqui é a tabela da chave do concurso de 2605. O nosso primeiro palco de 0, 58, 58, 58, na horizontal, 41. 41. 41. 41, peguei aqui na horizontal, 41. E 25, 25, deixa eu ver aqui. 25 aqui, não sei se faltar, não é, 58. Deixa eu ver aqui, né? Eu acho que foi aqui na tela da 58, mas também está mostrando aqui na diagonal, né? Vou mostrar aí, deu um local, né? 25 aqui. Acho que eu peguei lá, foi aqui mesmo, mas está mostrando aqui na diagonal, novamente. E, palpite 2, né? Peguei a 27 na horizontal. 36. 36. 36. Deixa eu ver aqui, eu peguei a 36. Ah, bem próximo aqui, ó. 36. Bem na vertical. Na vertical, né? Não, chama de amarelo está mostrando, né? Essa é espaçada aí, né? Aqui na horizontal, já chama de amarelo. 59. 59, peguei na horizontal. Palpite 3, peguei a 35 na horizontal. 42. 42. Se eu ver aqui na horizontal, eu peguei lá aqui na horizontal, olha aí, por isso, tá? E 53. 53 aqui na horizontal, tá? Bom, às vezes está mostrando uma desaneta, né? Também fica o super até as 40, é para as palpites, né? Vamos ver aqui que está mostrando mais 45, né? 53, 31 também, 14, 48. 48, 49, 49, 19, pode estar repetindo, né? 31, 13, 18 na vertical, 58, ó. As culturas, as palpites, 1. E tem mais aí. 43 também, né? 35. 45, se aperto, não é? 15, ó, diagonal. 27, 13, aí, não, também. 16, sabe? Retornando aí, né? 21, 22. Vai ser um vídeo também, se me dá atenção, né? Ou 2. Peguei a 27. 52. E agradecendo a todos aí, né? Que tem até agora no finalzinho de vídeo com a gente aí, né? Meus amigas e amigas, deixando aí seu like, seu comentário, né? Um forte abraço a todos. Deus abençoe nós aí. E essa semana estamos nos três concursos semanais. E 32 milhões para terça-feira, dia 27, né? E logo, logo aí. Vou ficar por aqui. Um abraço a todos e valeu. Um abraço a todos e valeu.